Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu trago aqui pra vocês um dos vlogs mais aguardados de todos os tempos a gente vai falar sobre a Chiquinha e a Pops e vamos lá gente, vou contar toda a história por que eu demorei pra trazer esse vídeo e tudo mais e etc e tal, beleza? Falando resumidamente sobre a Pops gente, ela tá muito bem, inclusive quem me segue aqui no Instagram sabe que hora ou outra eu posto um stories lá brincando com ela, ela é muito agitada, ela tem muita energia então com ela tá tudo bem, já foi castrada, tá tudo ótimo, beleza? Sobre a Chiquinha gente, que é o que mais me perguntam, tá? Vamos lá, eu vou contar desde que eu parei de postar os vídeos até agora, tudo que aconteceu e vamos seguindo essa ordem cronológica, beleza? Então vamos lá, eu não postei mais vídeos gente, sobre elas, porque a gente se sentiu um pouco desanimado por conta da evolução da Chiquinha que não ocorreu da forma que a gente gostaria ela teve uma evolução muito lenta, pra não dizer que não teve, tá? durante algum período aí, e isso desmotivou a gente porque hora ou outra eu tentava gravar algum vídeo porém eu acabava não achando legal, porque aconteciam situações inusitadas que deixavam a gente um pouco frustrado, e eu vou contar pra vocês o que que era, tá? Então eu acabei não gravando por falta de motivação de não mostrar uma evolução que eu gostaria pra vocês mas a gente tá fazendo tudo possível pra que isso ocorra, e vamos lá, assiste até o fim que vocês vão entender, tá? Primeira coisa gente, a gente procurou a ajuda de uma especialista aqui da cidade ela passou algumas orientações pra Chiquinha e tudo mais, porém não surtiram muitos efeitos, tá? Ela continuou da mesma maneira, eu até tentei fazer alguns vídeos, como eu já falei e a gente começou a perceber que ela tava até piorando de certa forma ela se tremia muito, teve dias que ela teve algumas crises bem complicadas de a gente chegar perto e ela se tremer demais urinar, fazer cocô, só de chegar perto dela então essas eram algumas situações, né, que a gente relata assim como um desânimo, né? Mas ok, passou esse cenário, nós procuramos a ajuda de uma adestradora que tivesse experiência, no caso de cachorro com esse tipo de transtorno, né gente? que tem medo de humanos e tudo mais, tanto é que eu achei uma, que é de São Paulo e a gente fez uma consulta com ela via Skype colocamos toda a situação que a gente passou, desde a história da adoção e tudo mais e ela passou algumas recomendações bem interessantes que até então a gente não tinha colocado em prática primeira delas, gente, ela falou que a Chiquinha precisava ter muito mais contato com a gente mesmo que ela não gostasse, então ela teria que basicamente se acostumar com a gente mesmo que ela tivesse muito medo, ela tinha que aceitar que essa é a situação nova dela e com o tempo ela ia acabar percebendo que a gente não faz nenhum mal a ela e tudo mais tanto é que isso mudou bastante coisa, gente, então basicamente todos os dias a Chiquinha agora fica aqui no meu setup, então se eu levantar aqui a câmera pra vocês verem olha lá quem tá lá, tá dormindo lá, quietinha e isso foi bem interessante, galera, a partir daqui que a gente conseguiu ver algumas evoluções, tá? já mostro ela um pouquinho mais pra vocês nos primeiros dias que a gente trouxe ela pra cá deixa eu filmar ela lá como eu estava dizendo, então, gente, nos primeiros dias que a gente trouxe ela pra cá a gente percebia bastante como ela ficava incomodada de ficar aqui e a ideia era deixar ela aqui nesse cantinho, né, ou na verdade num local da casa que nós tivéssemos muito tempo então como eu fico o dia inteiro aqui basicamente nesse quarto e falando aqui seria uma ótima opção de local pra ela se acostumar pelo menos com a nossa voz ver que quando eu grito, ou quando eu grito, que eu digo quando eu tô gravando, tá? quando eu dou um grito, quando eu falo um pouquinho mais alto, isso não representa uma ameaça pra ela ela ficou aqui ela tá meio incomodada que eu tô olhando pra ela mas enfim, nos primeiros dias, gente, foi muito complicado porque apesar dela já conhecer esse quarto aqui que ela já ficou aqui ela estranhou, ela estranhou, ela fazia xixi e cocô aqui quando eu saía ela tentava escapar quando eu andava e tudo mais, tá? porém, gente, como a gente foi trazendo ela aqui várias e várias vezes, né passava o dia aqui e saía lá fora depois e tudo mais ela acabou se acostumando tanto é que às vezes eu tô gravando e ela começa a roncar aqui ou seja, a dormir profundamente e isso, querendo ou não, gente, é um sinal de que ela tá tranquila, né ela consegue dormir profundamente na minha presença, o que é bem interessante outras coisas também interessantes é ela come aqui quando eu tô no quarto ela não se incomoda muito com a minha presença na verdade, no começo ela se colocava comida ali pra ela, ela não comia mas agora se você chegar e deixar ali e eu fingir que eu tô no PC ali não olhando pra ela ela até come, ela vai de boa o problema que a gente ainda tem, pessoal, é esse se você fica olhando pra ela ou se você tenta uma interação com ela, ela se fecha do jeito que ela tá fazendo agora ela evita contato ao máximo mas, fora isso, gente, é uma evolução é pequena essa evolução, já se passaram muitos meses aí que ela tá aqui mas a gente consegue ver que esse tipo de coisa sim é uma evolução e vamos tentar se aproximar um pouquinho dela lembrando que ela tá alguns meses aqui com a gente alguns quase oito meses é, quase isso, né outra coisa que a gente notou, gente no começo ela não saía da casinha dela de jeito nenhum ela fazia as necessidades logo em frente da casinha dela não saía por nada comia ali, ficava ali e era isso a vida dela de uns tempos pra cá a gente começou a perceber que ela começou a sair da casa, né, Chiquinha? é? bom, ela começou a sair todo dia às 5 da manhã 5, 6 horas da manhã ela sai, dá um rolê faz as necessidades da grama lá fora fica um tempinho ali, uns 10, 15 minutos e volta e entra isso foi bem interessante, pessoal porque a gente não sabia e começou a notar depois de um tempo, tá? né, Chiquinha? né? daqui a pouco você vai passear lá fora, hein? e foi bem interessante, tá? é... de uns dias pra cá, na verdade do finalzinho do ano passado pra cá a gente também notou que... primeira coisa, ela engordou muito, né, gente? ela tá bem gordinha, né? tá saudável e a gente notou a gente notou que ela tá saindo mais ainda da casa não é uma vez por dia, gente é duas ou mais é... agora ela sai dá uns rolês aleatórios porém, se ela percebe que a gente tá na área ela sai correndo e volta pra casinha mas ela tá saindo às vezes ela entra e fica ali na lavanderia às vezes ela se assusta com algum barulho e também vem não tem problema nenhum e até que ontem, gente que a gente viu uma cena muito interessante por quê? que eu levei ela pra sair dar uma passeada ali na grama com a guia, né? pra forçar ela a andar um pouquinho pra fazer... na verdade é pra forçar ela a andar porque ela fica muito tempo parada e eu fiquei ali uma... quase meia hora andando com ela e... ela não tava tão confortável, tá, gente? ela tá, tipo, agora meio tensa, assim, tudo mais porém, em alguns momentos ela ficou... se distraiu ficou cheirando o chão que eu achei bem interessante ela também deitou, galera, na grama porque eu acho que ela cansou um pouquinho então deitou, ficou relaxada e a hora que eu saí, gente que eu tirei a coleira dela que antigamente, normalmente ela saía correndo feito um foguete o que que ela fez? em vez de ela sair correndo eu tirei a coleira e saí de perto dela ela simplesmente ficou cheirando a grama foi lá, fez a urina e voltou pra casinha dela assim, bem tranquila então, como eu falei é uma coisa pequena mas pra quem convive com ela sabe o quanto isso é uma evolução grande sim, gente, foi uma baita evolução e a gente se sentiu muito animado e bem motivado a continuar fazendo isso e parece que fez bem pra ela e aqui, às vezes, eu trago algumas coisinhas ela come também e tudo mais né, Chica? é? ela não olha muito então vamos lá, gente vamos falar da Pops agora daqui a pouco eu levo ela lá pra fora pra dar um rolê pra vocês verem beleza? ela rotou aqui, mano que isso bom, gente sobre a Pops não preciso nem falar a cadela é insana ela é muito ativa a gente tá super saudável ai, caramba calma aí, Pops ela quer ver a Chiquinha lá Pops, vamos conversar aqui pessoal a Pops, ela teve um problema no olho quando ela chegou na verdade ela já veio com esse problema porque era um era um fungo, basicamente que atacou a região aqui dos olhos dela, assim o que tudo indica ela pegou da mãe dela já onde que ela nasceu enfim cadelinha de resgate imunidade baixa a gente tava com um problema de fungo no olho deu trabalho muito, gente pra conseguir curar isso daí a gente teve que ir umas 3 vezes no veterinário e só foi curar 100% depois que a gente castrou ela ela foi castrada com 6 meses então dizem que depois que castra a imunidade do bicho aumenta e daí ela sarou e agora ela tá super bem ela tem muita energia então, gente a gente tem que brincar com ela umas 4 vezes por dia aí, no mínimo senão ela fica doida e a arteira, gente faz buraco aqui na grama lá onde tem esses blocos aqui tudo onde ela fez buraco a gente tá tapando arrebenta a mangueira mas é normal, né? ela é filhotona e aprender alguns comandos que eu ensinava desde filhote, né? tá a outra, a outra passa a outra agora deita, deita, deita muito bem galera, essa é a atividade que a gente faz com a Chiquinha a gente traz ela aqui pra dar uma caminhada na grama dá umas 10 voltas aqui e depois a gente solta ela foi o que eu falei na última vez que a gente fez isso ela se sentiu até tranquila mesmo na nossa presença e meio que fez as necessidades e foi embora sem pressa nas primeiras vezes que a gente fazia isso ela saia correndo desesperada e a gente vai fazer isso hoje pra ver o que acontece, tá? pelo menos pelo menos ela saiu isso, meu Deus do céu deixei aberto desculpa ó, ela fez xixi precisa fazer xixi vamos por aqui você veio muita foita, né? é, meu amor tem um xixizão, hein? deixa eu pegar agora vamos voltar vamos isso devagar, devagar 100km muito bem, Chiquinha muito bem o interessante desse exercício é que aparentemente ela se sente mais confortável quando a Pops tá aqui junto porém a Pops não pode ficar solta porque senão ela fica pulando na cabeça da Chiquinha aqui e a Chiquinha não gosta quer dizer ela fica derrubando a Chiquinha é uma trogolodice essa vacila aí então é isso vamos voltar? agora é a hora da verdade pessoal vamos soltar ela e vamos ver se ela reage igual ontem de ficar mais tranquilona aqui e tudo mais, tá? eu vou tirar a coleira dela e vou disfarçar e vou ali pro canto e vou ficar filmando ela vocês vão ver que ela no princípio vai ficar um pouco quietinha e vai tentar fugir mas vamos ver o que vai acontecer, tá? vai, vamos soltar ela gente e vamos fingir que nada tá acontecendo vamos ver o que ela faz ó, interessante que antigamente se a gente fizesse isso ela ia direto correndo desesperada pra casa dela se machucando se machucando é verdade se machucando eu acho que ela vai até fazer cocô ali sentar no foguete agora ela tem medo de foguete eu acho que ela nem escutou ela cheirou tá cheirando tranquilona tá indo devagar acho que ela cansou um pouquinho tá com a boca aberta mas normal o interessante é que a gente conversando aqui não incomoda ela nem olha pra trás muito e isso que é importante ela tá meio que se acostumando com a nossa presença ó comeu uma graminha não entendi essa ó opa acho que ela escutou o foguete vai chegar e vai cansado né tá indo na maior tranquilidade olhando pra trás meio desconfiada ó a Pops fica desesperada calma Pops e foi hein lá gente ela subiu ela tá cansada fica a língua pra fora muito bom é uma baita evolução isso aí bem pessoal esse foi o vídeo então e aí moça beleza espero que vocês tenham curtido eu volto quando a gente tiver mais novidades assim significativas mas como vocês viram no final das contas o saldo é positivo tá e tá tudo indo bem e essa garota aqui tá grande dá a pata ah menina dá a pata ah menina é isso aí fica quietinho aí isso aí fala um tchau Pops valeu falou fui que bonitinho tchau 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 tchau